Minha estranha loucura é tentar te entender e não ser entendida É ficar com você procurando fazer parte da tua vida Minha estranha loucura é tentar desculpar O quê? Sem desculpa É fazer dos teus erros motivo qualquer razão da minha culpa Minha estranha loucura é correr nos teus braços Quando é que dá pra brigar Te dar sempre razão e assumir o papel De convivar na bandida Ver você e humilhar eu no canto qualquer Dependendo do teu jeito Você me estranha loucura é tentar descobrir que o melhor são vocês Eu acho que paguei Por isso não há mais Enquanto pra você foi tanto fez ou tanto faz Aguando pouco a pouco me perdendo sem saber Quando eu for embora O que será que vai fazer? Ou sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder, o coração vai doer Sente falta dessa pretinha aqui Que volta de mim Que volta de mim Que volta de mim Que volta de mim Quero ver agora, hein? Quero ver agora, hein? Mas depois se esconder No meu coração Desarrumado Acendo a moça Me põe quase louco Dando a pirraça Com os carinhos que dá Sem favor Tira meu escudo, me põe em defesa Me deixa acesa, com água na boca Carente de amor Como é que é? Canta, não tem um jeito de amar Faz de mim, seu brinquedo, brinquedo Querendo eu brincar Ei garoto, vem amor, vem mostrar o caminho Da doce ilusão Só você pode ser a criança do meu coração Não, não faz assim que eu vou chorar Você não vê que estou sofrendo E não consigo respirar Meu coração não tá batendo Júlio Alves e Ramírez Pra quem me chamou, tô aqui Abre a roda que vai começar Tô no sangue desse povo e não quero sair Tô no sangue desse povo e não quero sair Batindo na mão pra ver o mar Sou respeitado no som do pandeiro Sou aclamado no som do cavaco Sou alegre na sombra da tamarineira Quando versado eu fico envolvente Quando versado eu fico envolvente Falo de amor pra fazer diferente Quem me carrega na veia não dá de bobeira Nasci pra fazer esse povo cantar Se faltava alegria Um dia um ser de luz Nasceu numa cidade do interior E o menino Deus abençoou E o menino Deus abençoou E a rainha do seu lugar Sua voz então A se espalhar Corria a chão Cruzava o mar Ela anda pelo ar Onde chega o espantalador Com a força do seu cantar Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou E ela se foi pra cantar Para além do luar Onde mora a tristeza E a gente vinha cantar Quando o céu clareia Na esperança de vê-la sabiar Sabia Que falta mais soar Alegria Sem você Eu tanto agora é só Pela antonia Anda meu sabiá Voa meu sabiá Adeus meu sabiá Adeus meu sabiá Adeus meu sabiá Adeus meu sabiá Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Mas quando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder, o coração vai doer Sente falta da pretinha aqui Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder, o coração vai doer De falta de mim Minha estranha loucura É tentar te entender, não sei, entendi não É ficar com você Procurando fazer parte da tua vida Minha estranha loucura É tentar te culpar O que não tem desculpa É fazer dos teus erros No motivo qualquer Razão não é a culpa Me estranha loucura É correr pros teus braços Quando há uma briga De dar sempre razão E assumir o papel De culpada bandida Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Dependente Estaltar do teu jeito Sente falta do teu jeito Você me estranha loucura É tentar descobrir que é o melhor Maria cheia de raça Não teve de graça O que concebeu Quando alguém é um rio Que gera um oceano Não há nenhum tirano Que arranque o que é seu Ventre quando se transforma Em um santuário É evolucionário É evolucionário Meu ondo de ver Ninguém vai Do parto ao santo sudário Sem saber porquê Tem que ter a luz da humildade Cumplicidade, amor e revelia Ninguém se torna Mãe da cristandade Sem a santa ousadia Olhos que velaram Pelo sono de Adonai Clareai o mundo Uma iluminai Cada vez que um de nós Se ver tentado Pela insana covardia Divina Mãe Estrela luminosa Que perpetuou Belém Guerreira Mãe Nos dias de treva Nas ruas de Jerusalém Olhai por nós Nas horas de tristeza Nos momentos de aflição E derramai Derramai A poderosa força de vontade Em nosso coração Este amor Me envenena Mas todo amor Sempre vale a pena Desfalecer de prazer Morrer Morrer de dor De dor Tanto faz Eu quebro É mais amor Água da fonte Bebida na palma da mão Pois vai se abrindo Que se abrindo Que se abrindo Que se abrindo Eu pequeno Vou vivendo Morrendo de amor Hoje Que se abrindo O veneno O veneno Se vou suportar Os seus absurdos Você Vai embora Por aí afora Distribuindo sonhos Os carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois Reclama Quando seus desejos Já bem cansados Desagrados meus Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Porque se for Eu sei Eu tenho mil razões até Para deixar De lhe amar Não Eu não quero Agir assim Meu louco Amor Ele também tocou Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Ora mais Não posso mais Não posso mais Alimentar a esse amor Tão louco Eu sei Eu tenho mil razões até Para deixar Ele amar Não Eu não quero Agir assim Meu louco Amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Não Diga a Deus Pense nos sofrimentos Meus Um Doi Um Doi É É Não Não me diga Deus Pense nos sofrimentos Meus Pois é Falaram tanto Que dessa vez A morena Vai embora Já vai marrom Já vai marrom Já vai marrom Mas a marrom É a marrom É que não soube aproveitar E deu sarou a morena Tanto 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 Ela resolveu Abandonar A maldade dessa gente É uma arte Tanto fizeram Que houve a separação E é A gente encontra em toda parte Só não se encontra a mulher Que a gente tem no coração Pois é Falaram tanto Que dessa vez A morena Foi embora Disseram que ela era maior Eu é que não soube aproveitar E deu sarou a morena Tanto Tanto Que ela resolveu Me abandonar Laranja madura Na beira da estrada Tá bichada Zé Ou tem maribondo no pé Laranja madura Na beira da estrada Tá bichada Zé Ou tem maribondo no pé Oh não Não me diga adeus Pense nos sofrimentos Meu Não 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 me diga adeus Pense nos sofrimentos Meu Dom Pense nos sofrimentos Pense nos sofrimentos Pense nos sofrimentos Posso Quando eu não puder pisar mais na menina Quando as minhas pernas não puderem aguentar Pegar meu corpo junto com meu samba Meu anel de pamba, entrego a quem merece usar Quando eu não puder pisar mais na menina Quando as minhas pernas não puderem aguentar Pegar meu corpo junto com meu samba Meu anel de pamba, entrego a quem merece usar Eu vou ficar, Anderson, no meio do povo espiando A mangueira perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sanguista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sanguista mais novo O meu pedido final Como é que é? Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba De samba pra gente, samba não deixa Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba De samba pra gente, samba now O povo foi feito de samba De samba pra gente samba O povo foi feito de samba De samba pra gente, samba 달� samba Em folhas secas Caídas de um amanhã Eu penso Eu penso na minha escola E nos poetas da minha estação Primeira do seu Não sei quantas vezes Salve Cartola, Nelson Cavaquinho Subiu o morro cantando Sempre o som me ganhando Salve Padeirinho E assim vou me acabando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais cantar Salve Lutupo Eu sinto que vou Sente saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu fiz Em folhas secas Caídas de um amanhã Eu penso na minha escola E nos poetas da minha estação Primeiro eu penso na minha escola Eu penso na minha escola Eu penso na minha escola E assim vou me acabando Assim vou me acabando Você é um negão de tirar chapéu Não posso dar mole Senão você é crel Ganha na mãe babau Leva meu coração Você é um eva no leves de mel Príncipe negro Feita a pincel Só melanina Cheirando a paixão Essa é a hora que eu caí na sua rede Ainda não sei Caiu nada Mas tô achando que eu não sei Na tentação da sua cor Pois é Me pego toda hora Querendo te ver Olhando para as estrelas Pensando em você Negão eu tô com medo Que isso seja amor Coleco levado Sabor de pecado Menino danado Fiquei balançada Confesso quase ver com a fala Seu jeito de me cortejar Que nem mensala Meu preto sentindo Falando Instinto Será que é instinto Quando te vejo Em vez Meu beijo Retoco o batom A sensualidade Da raça É um dom É você meu é Quando é tudo de bom Vamos lá Moleque levado Sabor de pecado Menino danado Fiquei balançada Confesso quase ver com a fala Seu jeito de me cortejar Que nem mensala Meu preto sentindo Falando Instinto Será que é instinto Mas quando te vejo Te vejo Meu beijo Retoco o batom A sensualidade Da raça É um dom É você meu é Não é tudo de bom Me sinto como uma folha caída Sou um adeus de quem parte Pra quem na vida É pintura sem arte A flor da esperança se acabou O amor é tudo de bom A flor da força se acabou A flor da esperança se acabou E dizer que estou pagando 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 E dizer que estou pagando